Vamos agora ao quadro Olho no Olho. O Roseval Ferreira comenta o acidente com o avião da Voipés, né? Acompanha aí, é onde esse acidente que morreram 62 pessoas. Vamos lá. Por uma dessas coincidências que o destino nos reserva, fui o primeiro jornalista goiano, talvez até do Brasil, a ter oportunidade de realizar e divulgar no rádio uma pequena, mas qualificada pesquisa sobre o acidente aéreo que comoveu os brasileiros. Isso muito rápido. Conversei com pilotos experientes, comissários de bordo, passageiros frequentes e especialistas em manutenção de aeronaves. Todos eles sob a promessa de não serem identificados. Eles apontaram um problema seríssimo que paira sobre o segmento de transporte aéreo no Brasil. Olho no olho. Segundo eles, indiferente ao fato causador do acidente, nos falta fiscalização eficiente. Os profissionais alertaram que as reclamações dos passageiros, tripulantes e etc., são flexibilizadas ou normalmente ignoradas, permitindo assim que verdadeiras arapucas continuem arriscando a vida dos passageiros. Quando narrei o fato, ninguém sabia que a Voipaz tinha o registro de 4 mil reclamações. Depois da tragédia, será que vão fiscalizar a contento? Eu espero que sim.